Olá, estudantes da EJA, tudo bom? Como estão? Eu sou a professora Simone, eu sou a professora da disciplina de História e trouxe para vocês uma aula do eixo Tecnologias. É uma aula muito especial, porque ela é uma aula dividida em duas partes. A gente vai falar nessa aula sobre o processo de industrialização brasileiro. E para falar desse processo de industrialização, a gente vai falar de um período histórico chamado, na nossa temporalidade, de Era Vargas. Então, hoje vocês estão iniciando comigo a primeira parte dessa aula chamada Era Vargas, que faz parte do eixo Tecnologias. Nessa aula, a gente vai falar de dois momentos em que Getúlio Vargas chegou à presidência do Brasil. O governo dele, a Era Vargas, é dividido em três fases. O governo provisório, que vai de 1930 a 1934, o governo constitucional, que vai de 1934 a 1937, e o chamado Estado Novo, que vai de 1937 até 1945. Que a gente vai ver na segunda parte dessa aula, tá certo? Hoje, a gente vai trabalhar especificamente sobre o governo provisório e o governo constitucional. E o desenvolvimento tecnológico e industrial, que começa a ser potencializado no momento em que esse senhor aqui, o Getúlio Vargas, chega à presidência do Brasil. Mas, você sabe quem foi Getúlio Vargas na nossa história? Sabia que na cidade de Feira de Santana, a principal avenida se chama Getúlio Vargas em homenagem a esse homem? Então, vamos conhecer um pouquinho de quem foi Getúlio Vargas? Eu trouxe para vocês um pedaço bem resumido da biografia dele. Eu gosto dessa fotografia porque ela mostra o momento em que o Getúlio Vargas chegou à presidência. E pode observar aí como ele está feliz porque ele se tornou, então, presidente do Brasil. Mas vamos descobrir como é que ele chegou lá, tá certo? Já vou adiantando. Não, foi por meio de uma eleição. Chamado de Getúlio Dorner Lis Vargas, já em 1903, ele entrou na faculdade de Direito, na cidade de Porto Alegre, onde concluiu o curso em 1907. Vou dar uma paradinha aqui. Getúlio Vargas nasceu na cidade de São Borja, no estado do Rio Grande do Sul. Ingressou na política como membro do Partido Republicano e foi eleito governador do Rio Grande do Sul em 1928. E formou um governo de coalizão com todo tipo de força política que existia no Rio Grande do Sul daquela época. O Getúlio Vargas também passou um tempo no exército, nas forças armadas, mas saiu das forças militares para ingressar na vida política e desenvolver essa trajetória que a gente vai aprender na aula. Em 1930, apoiado pelos mineiros, devido ao rompimento dos mineiros com os paulistas, concorreu à eleição presidencial. Gaúchos e mineiros formaram a chamada aliança liberal com outros dissidentes. O que isso significa? Até 1930, o Brasil vivia a chamada República do Café com Leite. Uma associação, uma aliança entre os produtores de café de São Paulo e os produtores de leite nas Minas Gerais. Porém, os paulistas romperam essa aliança com os mineiros. Na eleição de 1930, os paulistas deveriam indicar um candidato mineiro. Eles não fizeram isso e indicaram outro candidato paulista. O que gerou essa discórdia e fez com que os mineiros fizessem essa aliança aí com os gaúchos, tendo à frente o Getúlio Vargas, formando essa aliança liberal. Perderam as eleições. Mas, mesmo com a derrota nas urnas, o Getúlio Vargas foi levado ao poder por uma junta militar e assumiu a chefia do governo provisório no dia 3 de novembro de 1930. Oito dias após a posse de Getúlio, foi promulgado um decreto que lhe dava a chefia dos poderes executivos e legislativo, ou seja, tornava ele, de fato, presidente. Era o caminho para a ditadura varguista. Pois é. O Getúlio Vargas não chegou à presidência do Brasil, como a gente viu aí, através de uma eleição legítima. Foi pelo meio de um golpe de Estado. Durante muito tempo na história se falava de revolução, como se fosse algo positivo à chegada de Getúlio Vargas ao poder. Mas não foi porque é uma ameaça à democracia. No momento em que há uma ruptura com o sistema democrático, que foi o caso aí de Getúlio Vargas, e se estabelece uma ditadura, isso é ruim para o país. Mas tiveram coisas boas que esse Getúlio Vargas fez para o Brasil por conta das lutas e das revoltas sociais que aconteciam no Brasil daquele período. Vamos conhecê-las aqui um pouco? Então, agora que você já sabe quem é Getúlio Vargas e como ele se tornou presidente do Brasil, é preciso conhecer esse contexto histórico, de 1930 a 1934. Primeiro, essa aliança liberal que deu origem aí ao golpe de 30. Por que havia essa insatisfação dos outros com aquela aliança lá dos mineiros e dos paulistas na República do Café com Leite? Por conta do seguinte, os governos eram feitos para atender as necessidades desses paulistas e mineiros e o restante do Brasil, como ficava? Além disso, as eleições eram muito fraudulentas, e isso gerava um desconforto e várias rebeliões sociais estavam acontecendo no Brasil daquela época. Os militares, então, principalmente os militares de baixa patente, os chamados movimentos tenentistas, passaram, então, a combater aquela desorganização, digamos assim, aquela corrupção que existia naquele momento. Isso foi importante para o avanço da industrialização brasileira, para a criação das primeiras indústrias do nosso país. Então, o governo de Vargas Provisório passou por essa fase de fortalecimento, mas enfrentou oposição, principalmente dos paulistas. E aí os paulistas se organizaram através de uma revolta constitucionalista, exigindo o cumprimento da Constituição brasileira e a convocação de novas eleições. Getúlio Vargas não convocou novas eleições, mas atendeu ao pedido dos paulistas, convocando uma Assembleia Constituinte, ou seja, convocando senadores e deputados para escrever uma nova Constituição para o Brasil. Só que internacionalmente, eu destaco para vocês uma das maiores crises econômicas mundiais, que foi a crise de 1929, e que ela afetou diretamente a produção do café brasileiro. E o café era o principal produto econômico da nossa nação naquela época. E com isso, vai modificar as relações econômicas do país, permitindo o avanço da indústria brasileira. Eu trouxe para vocês um vídeo que mostra os efeitos dessa crise de 1929 aqui no Brasil, principalmente em 1930, com a chegada do Getúlio Vargas ao poder. Essa crise de 1929 também é chamada na história de A Grande Depressão. Ela é conhecida por esse nome de crise, ou craque da bolsa, ou quinta-feira negra também, tem um outro nome que essa crise de 1929 é chamada, porque ela foi a maior crise financeira da história dos Estados Unidos. Ela teve início no ano de 1929, por isso crise de 1929, e persistiu ao longo de toda a década de 1930. Essa crise econômica terminou, de fato, com o fim da Segunda Guerra Mundial. A Grande Depressão é considerado o pior e o mais longo período de recessão econômica do sistema capitalista, no século XX. Esse período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego, quedas drásticas do produto interno bruto de diversos países, bem como quedas drásticas da produção industrial. Preços de ações e em praticamente todo o medidor das atividades econômicas em diversos países. Essa Grande Depressão também é chamada de crise da superprodução. Ou seja, os Estados Unidos produziram tanto que não tinha quem comprasse, não tinha quem vender. E essa crise da superprodução levou a essa queda dos preços e a falência de muitos empresários na noite da quinta-feira. Por isso essa referência, quinta-feira negra. Então, essa crise afetou o Brasil diretamente porque os Estados Unidos eram compradores do nosso café. E o Brasil era um país essencialmente agrário. Com essa crise econômica, foi, digamos assim, o incentivo que faltava para o Brasil industrializar. Vamos ver o vídeo de como essa crise afetou esse desenvolvimento econômico nosso? Olá, caros alunos. Aqui é o professor Andrew. Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, vamos aprender sobre a crise de 1929 no Brasil. Os efeitos da crise foram imediatamente percebidos no Brasil. O café, principal produto do país, era responsável por 70% do volume total das exportações. No final da década de 20, o Brasil atingiu níveis alarmantes da superprodução nas lavouras cafeeiras. Os estoques imensos foram acumulados devido ao excesso de otimismo e euforia dos produtores no período anterior à crise. Resultado, em 1929, somente 50% da produção foi vendida ao exterior, gerando queda acentuada dos preços e grandes prejuízos. Os Estados Unidos interromperam a compra do produto. Em pouco tempo, os demais países afetados pela crise também desistiram das importações. Com consequência, milhares de toneladas de café ficaram disponíveis no mercado sem compradores. Fato que levou à queda vertiginosa de seu preço. Getúlio Vargas, recém-chegado ao poder graças à Revolução de 1930, tomou medidas para controlar a crise econômica. Criou o Conselho Nacional do Café e comprou café que não encontrava compradores, queimou milhares de sacas do produto para diminuir o estoque. A crise de 1929 também afetou a industrialização no Brasil. A crise de exportação do café levou o país a ficar sem recursos para a importação de produtos industrializados. Tal fato abriu espaço para a produção nacional, principalmente a têxtil. Devido à crise nas exportações do café, houve um processo de migração do campo para as cidades, ampliando a oferta de mão de obra nas indústrias. Além disso, o governo Vargas elaborou um plano para o desenvolvimento industrial no Brasil. As indústrias, já estabelecidas durante a década de 1920, puderam expandir a produção durante a crise da Bolsa de Valores por causa das dificuldades de importação que o país passava. Então, pessoal, como vocês viram, a crise de 1929 afetou diretamente as relações de produção aqui no Brasil, fazendo com que mudasse por completo a configuração econômica do nosso país. Lembra lá da Constituição de 1934? Perdão, da Assembleia Constituinte que eu falei para vocês, que foi uma reivindicação dos paulistas? Pois é. Ela vem para consolidar a segunda fase da Era Vargas. de 1934 a 1937, foi criado, então, um novo texto legal para o nosso país. E algumas emergências, algumas necessidades, daquele contexto histórico que fui explicando para vocês até o vídeo sobre os impactos da crise de 1929 na nossa história, são os seguintes. Foi necessário estabelecer no Brasil o voto secreto, porque o voto era aberto, o que gerava as corrupções que eu falei para vocês. E isso, quando o voto passou a ser secreto, dificultava a prática da corrupção eleitoral. Também foi estabelecido o voto feminino. Era uma reivindicação antiga das mulheres. Havia um movimento no mundo chamado As Sufragistas, que exigiam em várias partes do planeta, ou melhor, as mulheres exigiam em várias partes do planeta o direito de votar e de participar das eleições. E o Brasil estabelece, nessa nova carta de leis, impactada por todas essas transformações que vocês viram aqui ao longo da aula, o voto feminino. Cria também uma justiça eleitoral para zelar pelas eleições e pela legitimidade das eleições. E até hoje a justiça eleitoral tem esse papel na nossa sociedade. Estabeleceu que o ensino primário deveria ser gratuito e de frequência obrigatória. Pela primeira vez vai se falar no Brasil do direito à educação. Vai se criar uma justiça do trabalho e os primeiros direitos trabalhistas vão ser atendidos por conta dessas transformações econômicas, tecnológicas, políticas e sociais que vocês estão acompanhando aqui ao longo da Era Vargas. Então, dos trabalhadores foram reconhecidos os seguintes direitos. A jornada de trabalho de oito horas, o descanso semanal remunerado, a indenização por dispensa sem justa causa, a proteção do trabalho do menor e da mulher, férias anuais remuneradas, a estabilidade da trabalhadora gestante e muitos outros direitos trabalhistas que a gente vai conhecer na segunda parte dessa aula. E foi estabelecido a eleição indireta para presidente, como a gente já viu. E adivinha quem foi consolidado mais uma vez como presidente do Brasil? Isso aí, o Getúlio Vargas. Enquanto isso, no mundo, surgia esse contexto. Tinha acabado a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi imposta sanções duríssimas porque ela foi a perdedora da Primeira Guerra Mundial. A crise de 1929, como vocês viram aqui, ela se refletiu não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aí, imagina um país que já tinha sido arrasado por uma guerra, perdido essa guerra e ainda pagava indenização aos países vencedores. O que é que vai acontecer? Hiperinflação, desemprego, miséria e fome entre os alemães. O que vai surgir aí um sentimento de revanche e, portanto, vão ser escolhidos os inimigos da Alemanha. E quem são os inimigos da Alemanha naquele momento? Os comunistas e os países vencedores da guerra, da Primeira Guerra Mundial. Isso vai favorecer a ascensão de regimes e de ideias totalitárias. É a chegada do nazismo e do fascismo no poder. Vão aparecer figuras na história como Hitler, como Mussolini, que vão dizer que esses povos, perdedores lá da Primeira Guerra Mundial, são nações superiores e que a sua pátria é melhor do que todas as outras. Vão levantar bandeiras como essa, que é a suástica, representando a força dessas nações. São nações que vão praticar uma industrialização, assim como o Brasil fez também, e vão estabelecer os seus inimigos. Além dos vencedores da guerra e dos comunistas, os alemães e os italianos, que levantaram a bandeira do nazismo e do fascismo, escolheram um outro inimigo, os judeus. Pois é. Mas por que os judeus, professora? Por que queriam? Não teve motivo. Apenas porque eram judeus. Esse era o motivo. E aí, Hitler propõe uma política imperialista na Europa e sai avançando sobre outros territórios europeus, que vai dar origem à Segunda Grande Guerra Mundial, em 1939, que a gente vai ver um desdobramento disso um pouco melhor também na segunda parte dessa aula. Então, o que é que acontece no Brasil e o que é que acontece no mundo? Para vocês fazerem essa relação. Estamos falando da mesma época, o início do século XX, de 1930 a 1945. E aqui no Brasil, enquanto essa figura, Getúlio Vargas, está no poder, desenvolvendo a industrialização brasileira, promovendo todas essas novas leis e essas novas regras para o país, que antes era um país agrário, rural, que alternava paulistas, produtores de café, mineiros, produtores de leite no poder, agora com a figura do Getúlio Vargas, essa nação mudou. E lá no mundo, fora do Brasil, está acontecendo o quê? O surgimento dessas políticas extremistas, autoritárias, e que ameaçavam a ordem e outros grupos sociais em outros países, como a gente está vendo aqui na nossa aula. Mas o desenvolvimento tecnológico, gente, dessa época foi fantástico. O período que compreende de 1919 a 1939, que a gente chama de período entre guerras, que é o período entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e a própria questão das duas guerras, fizeram com que o mundo desenvolvesse uma tecnologia fantástica. A maior parte dessa tecnologia, infelizmente, foi utilizada para a guerra, mas impactaram e ainda impactam nas nossas vidas cotidianas. Por exemplo, os tanques de guerra são automóveis, são meios de transportes que andam em qualquer terreno. Hoje, por exemplo, na atualidade, a gente tem carros populares que é para a estrada, é para o campo, é para o trabalho agrícola, enfim, e que é uma herança dessa tecnologia desenvolvida dos tanques. A mesma coisa, esses gases tóxicos, que eram utilizados como armas químicas, principalmente durante a Primeira Guerra Mundial. O desenvolvimento e o aperfeiçoamento das aeronaves, criação de submarinos. A medicina, gente, avançou de maneira fantástica. Eu trouxe, inclusive, destacado a invenção da penicilina e o desenvolvimento da cirurgia plástica, por conta do que os soldados saíam mutilados, às vezes, dos campos de conflito durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. E isso necessitava, às vezes, de cirurgias reparadoras que eram feitas de emergência. Então, isso também permitiu o avanço da medicina, a descoberta dos antibióticos, das vacinas. Tudo isso foi sendo desenvolvido ao longo desse período entre guerras. A invenção do computador. Já imaginaram nossa vida hoje sem esse equipamento para o trabalho? Difícil, né? Pois é. Mas ele foi inventado durante esse período das chamadas entre guerras. Novas formas de produção energética, como a energia nuclear. O problema é que a energia nuclear nunca é utilizada com a potencialidade que ela realmente tem, que é uma energia mais barata, porém, também é uma energia poluente. E quando a energia nuclear foi utilizada, ela foi utilizada como uma demonstração de força, na explosão de uma bomba atômica. Aqui é um retrato do que foi a explosão das bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, no Japão, ao final da Segunda Guerra Mundial. Foi inventado o raio-x portátil, absorventes higiênicos, lâmpadas ultravioletas, o rádio sem fio, sistemas de navegação, gente, o famoso GPS. E uma curiosidade para a gente dar uma risada. O zíper da nossa calça também é uma invenção desse período entre guerras, né? Então, o desenvolvimento tecnológico desse período é fantástico, né? E que leva a gente a uma nova revolução técnica na atualidade, que é a revolução digital. Mas a gente tem aí o pontapé nesse momento da história. E aqui no Brasil? O que é que está acontecendo nesse governo constitucional da era Vargas, né? Será que essas influências externas, né? Essa questão do autoritarismo, do fascismo, do nazismo, do comunismo, estão presentes também no nosso país de alguma forma? Claro que sim, gente. O Brasil está no mundo, faz parte do mundo, e ideias circulam. Então, alguns fatos importantes que aconteceram entre 1934 e 1937. Primeiro, começando aqui, com a ação integralista brasileira, A e B. É um movimento que seguia os princípios do fascismo. Tinha como lema, Deus, Pátria e Família. Era apoiado por membros das classes médias, do alto clero brasileiro, o empresariado e alguns membros das forças armadas, que defendia que o governo fosse autoritário, um partido único e a censura aos meios de comunicação. Ou seja, que se estabelecesse aqui um regime fascista, nazista, assim como era na Alemanha e assim como era na Itália. Eles tinham cartazes de propagandas e até uma saudação. Assim como os nazistas e os fascistas tinham a saudação rai, que significa ave, salve o líder. Aqui, os integralistas também tinham, que era a expressão anauê, que é até uma expressão de origem indígena também falando sobre isso, salve o líder, coisa mais ou menos assim. Diferente da A e B, da Ação Integralista Brasileira, a gente tem também a Aliança Nacional Libertadora, que é uma frente popular em oposição à A e B. Ela foi fundada no ano de 1935. E o que é que essa Aliança Nacional Libertadora defendia? O não pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras que estavam instaladas aqui no Brasil, a reforma agrária e a formação de um governo popular. Os membros da ANL eram, em sua maioria, comunistas, porque essas são principalmente bandeiras comunistas, certo? Inclusive, o líder do movimento, a Aliança Nacional Libertadora, era um comunista declarado, o senhor Luiz Carlos Prestes. E aí, aqui estão cartazes de convocatória do povo para assistir ao comício da ANL, que era contrário a A e B. E Getúlio Vargas não era bobo, não, gente. Ele colocou os dois na ilegalidade, porque o Getúlio Vargas percebeu que os dois movimentos eram uma ameaça ao seu governo. Primeiro, os comunistas. A Aliança Nacional Libertadora, e esse movimento que era liderado pelo Luiz Carlos Prestes, chegou a ocupar alguns quartéis brasileiros. Esse movimento foi chamado de Intentona Comunista, ou seja, a intenção comunista de dar um golpe no Brasil. Mas foi um negócio tão desorganizado que não deu certo. Por quê? Esse movimento que foi liderado pelo Luiz Carlos Prestes e alguns militares de baixa patente nas cidades de Natal, Recife e Rio de Janeiro, promoveram um levante armado nos quartéis. O governo Vargas sufocou essa revolta, prendeu e torturou os simpatizantes da Aliança Nacional Libertadora, as cadeias ficaram lotadas, porque era um movimento mesmo desorganizado. Essa história foi contada, gente, no livro e no filme Olga. Nesse livro e nesse filme, você, estudante, pode conhecer um pouco mais do que foi essa tentativa de Intentona Comunista no Brasil, e que retrata muitas dessas questões que estou apresentando para vocês nessa aula. A partir desse movimento chamado de Intentona Comunista, olha o que eu disse a vocês, o Getúlio Vargas não era bobo, ele colocou tanto a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade, como a ação integralista brasileira, porque ele entendia que era uma ameaça ao seu governo, ele era um ditador. E aí o que foi que o Getúlio Vargas fez para se garantir mais tempo no poder? Ele inventou o Plano Coen. Essa é uma das primeiras fake news da história brasileira. Vamos conhecer o que é esse Plano Coen? O Plano Coen foi uma suposta tentativa de tomada de poder por parte dos comunistas em 1937. Ele foi denunciado por Vargas pelas rádios e foi utilizado como uma justificativa para o golpe de Estado que instalou a ditadura do Estado Novo. em 10 de novembro de 1937. Anos depois, comprovou-se a falsidade desse plano e que sua real intenção era servir de justificativa para Getúlio Vargas instalar de fato e de direito uma ditadura no Brasil. Eu trouxe até para vocês aqui uma capa do jornal Correio da Manhã, 1 de outubro de 1937, onde o presidente Getúlio Vargas vai denunciar nos jornais essa tentativa de os comunistas do Brasil darem um golpe. E por que anos mais tarde se comprovou a falsidade desse plano, professora? Os documentos históricos. E aí o papel do historiador, da historiadora, de fazer a análise, o cruzamento dessas informações e comprovar que não havia. Na verdade, nunca houve na história do país tentativas do comunismo ocupar as forças políticas nacionais. Há, sim, uma necessidade dos trabalhadores, das chamadas minorias sociais, de que o Brasil faça reformas sociais para que se reduza as desigualdades no país. Mas a intenção de dar golpe comunista é fake news. E aí, para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa primeira parte do que foi a Era Vargas, é interessante que você converse com seu professor, com sua professora, sobre a importância da aprovação das leis trabalhistas que foram criadas durante esse período da nossa história. Ou, se você preferir, que tal um debate sobre os benefícios e os malefícios dos avanços tecnológicos que ocorreram nesse período? Um forte abraço para vocês, bons estudos, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E a gente se vê agora na segunda parte sobre a Era Vargas. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?